O país da moda e da grande culinária não poderia deixar de misturar estes dois ingredientes tradicionais da cultura francesa. E para o Salão do Chocolate de Paris, entre 31 de outubro e 4 de novembro, o chocolatier Frédéric Cassell aproveitou a ideia e resolveu inovar. Criou um kimono feito da guloseima que realmente pode ser vestido. Fazemos muitas provas quando confeccionamos uma roupa de chocolate. Não pode haver muito calor no estande porque derrete. Mesmo que seja por pouco tempo, 5 minutos é muito, sob 40 graus. Fazer o formato do kimono não é a meta. A peça precisa funcionar para a boca e o corpo. O mais importante é que a modelo possa andar, que o traje seja confortável e a pessoa não se sinta sufocada. A peça pode pesar até 15 quilos. Há 200 flores nela e 300 pastilhas de chocolate. E o mais importante, nada pode cair ou despencar. É um trabalho grande na confecção da roupa de chocolate para um fim sempre inevitável. Dá para comer a peça quase toda, exceto pelas partes de plástico e tecido. Mas quase tudo é comestível. A pessoa pode lamber, comer as pastilhas de chocolate, as flores. Tem muito o que comer no kimono. A roupa pode até ser pesada, mas o que pelo jeito nunca vai faltar por perto é gente com intenção de ajudar a tirar a peça do afortunado. Só que neste caso, com a boca. Isto é o que se pode chamar de chocolate com pimenta. Obrigada. Obrigada. Obrigada.